A dança como forma de protesto. Na última quarta, Unifeias, núcleo de investigações feministas de Ouro Preto, realizou uma manifestação de repúdio ao abuso sexual contra mulheres. A ação foi pensada após denúncias de supostos casos de estupro que teriam acontecido em repúblicas estudantis da cidade. O movimento chamou a atenção de quem passava pela rua e levantou o debate entre a população. Veja na reportagem. O grupo se concentrou na Praça da Estação. A música e a dança foram usadas como forma de protesto contra a violência sofrida pela mulher. A manifestação foi puxada após denúncias na imprensa de supostos casos de abuso sexual que teriam acontecido em repúblicas de Ouro Preto. A ideia é tornar públicos esses acontecimentos dentro das casas federais. Ao mesmo tempo, conclamar as mulheres a fazerem a denúncia oficial no Ministério Público, na polícia, para que esses criminosos possam ser punidos. E, em último lugar, nos colocar como um grupo de apoio, caso elas necessitem desse apoio para fazer a denúncia. Durante a manifestação, um varal com depoimentos de vítimas de estupro foi montado num ponto de ônibus da praça. Os relatos eram lidos pelas integrantes do núcleo feminista, as pessoas que passavam por ali. Além disso, uma caixa ficou à disposição para que mulheres que sofreram abusos pudessem contar sua história e pedir ajuda. Violência, independente de ser dentro da república ou fora da república, eu acho que a sociedade tem que apoiar essas pessoas ou essas mulheres que sofreram esse abuso de uma maneira direta e indireta. Eu acho que o movimento é válido, acho que a gente tem que lutar mesmo com essa violência contra as mulheres, denunciar. Eu acredito que nada foi comprovado, as coisas precisam ser comprovadas para que as coisas se resolvam, sejam lecionadas da melhor forma. E acho que esses atos aqui, eles chamam a atenção um pouco para isso, né? Existem casos de abuso dentro das repúblicas, porque, enfim, imagino que não só dentro das repúblicas, mas em outras esferas também, porque o machismo é uma coisa que está muito forte ainda na nossa sociedade. Para a Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto, esses abusos não existiram, pois não há um boletim de ocorrência que comprove que houve vítimas e agressores. A Refop esteve presente apoiando a manifestação e se posicionou contra qualquer tipo de violência que atinja as mulheres dentro e fora das casas. Eu sei que é difícil para as mulheres que passam por esse tipo de caso denunciar os agressores, às vezes por causa de medo ou com até uma certa vergonha, porque deve ser uma coisa muito constrangedora, mas a gente também precisa de nomes ou de lugares para a gente poder apurar. A gente não pode ficar só nos supostos agressores ou supostos locais, a gente tem que ter coisas concretas para a gente poder investigar e poder tirar essas pessoas. Se elas moram em república, para elas não morarem mais em república e ir para a cadeia. No fim da tarde, o grupo de cerca de 30 pessoas caminhou até a reitoria para entregar uma carta à administração da UFOP. No texto, eles pedem que a universidade se manifeste publicamente sobre o assunto e se colocam à disposição para dialogar. Segundo a vice-reitora Célia Fernandes Nunes, a UFOP tem conhecimento das denúncias e já está tomando medidas preventivas. A nossa administração repudia qualquer tipo de ação que seja a violência aos direitos humanos, no caso aí das mulheres, é um movimento muito legítimo, inclusive ele vem nos ajudar a trazer essa temática para a pauta. A universidade tem acompanhado junto à pró-reitoria de assuntos comunitários, através das ações, pensando coletivamente como que a gente pode estar intervindo. De acordo com a vice-reitora, a universidade está aberta ao diálogo. Ela propõe ações em conjunto no combate à violência contra a mulher. A universidade está aberta ao diálogo.